O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, derramai a Deus a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte cruza a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos continuar nosso momento com Maria, também com Jesus, o Filho de Maria. Jesus nosso Salvador, aquele que nos aponta o caminho, que caminha conosco. Queremos com ele descobrir uma vida serena, fecunda. Lucas capítulo 12, versículos 39 e 48, Jesus continua dando as instruções aos seus discípulos. Temos aqui uma temática que continua do nosso dia anterior, que é o cuidado da vigilância, de estar atento a uma vida verdadeira, uma vida positiva. E Pedro ficou assim um pouco preocupado e pergunta, em nome dos discípulos, Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? É alguma coisa só para nós? O que nós andamos fazendo? O que devemos fazer? Ou isso é para todo mundo? Jesus conta outra história comparando ao administrador fiel e infiel de uma empresa. Os discípulos são chamados a serem fiéis administradores das coisas de Deus. E tudo o que foi criado pertence a Deus, portanto os discípulos têm que estar atentos a tudo isto. Estas palavras são ditas aos discípulos e às multidões, não só para os discípulos, mas para todo mundo. A nossa relação com os bens deste mundo não pode ser de proprietário. Só o Criador é proprietário de tudo, mas o de administrador econômico, fiel depositário dos bens, são as pessoas colocadas na administração, na coordenação, na animação. Dono é Deus e tem que ser assim, para que o mundo seja aquilo que só aquilo deve ser. Não o que nós pensamos, mas o que Deus espera de nós para criarmos este laço de fraternidade. Por isso Ele nos deu o reino. O reino é Ele que nos dá e não somos nós possuidores do reino. Nós somos convidados a participar do reino. O destinatário do Evangelho são os responsáveis pelas comunidades. Portanto, deve-se administrar bem a vida da comunidade. Alguns têm mais capacidade, outros menos. Mas todos pertencemos à comunidade que deve ser bem administrada, animada, governada, conduzida. A comunidade é o caminho que nos leva à vida eterna. Fora da comunidade não existe igreja católica apostólica romana. É na comunidade, no exercício do estar junto, de ouvir, caminhar junto, que Deus fala aos nossos corações. Por isso agora, como comunidade que nos acompanha nesta mensagem, vamos então pedir que Deus acolha, atenda e cure os nossos doentes, dê força aos nossos médicos. Deus eterno e onipotente, nosso refúgio em todos os perigos. Olhai benignamente para as nossas aflições e angústias. Como filhos, com fé vos pedimos. Concedei o eterno descanso aos que morreram, conforto aos que choram, cura aos doentes, paz aos moribundos, força aos que trabalham na saúde, sabedoria aos nossos governantes e coragem para chegarmos amorosamente a todos, glorificando juntos o vosso santo nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor vos abençoe, vos conceda paz, saúde, serenidade, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Continue agora assistindo a TV Evangelizar, a Santa Missa, um momento importantíssimo. A TV Evangelizar junto com você, nesta Santa Missa, agora.